Opa, tudo bem? Tiango aqui. Nesse vídeo a gente vai estar falando da LORE API, uma API para animação no Android, mais especificamente, uma API que processa animações criadas no After Effects, que, se eu não me engano, é o principal software para a criação de animação digital. Certo? Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no blog, se inscrever aqui na lista de e-mails, isso é importante para o crescimento dele, e também de se inscrever no canal e nas redes sociais do blog, ok? Então é isso aí, vamos lá para o conteúdo. O artigo está aqui completo, ok? Então, para vocês que estão aí só no vídeo, você tem uns slides nos vídeos aqui também no artigo, ok? Lá no final do artigo, e a parte aqui em texto, como eu sempre falo, é mais completa, porque aqui não tem o risco de eu errar alguma coisa, no caso, de esquecer de falar, esse tipo de coisa. Então, saindo do vídeo, se você quiser saber um pouco mais da LORE API, algumas coisas que eu acabo não abordando em vídeo, porque acabam sendo coisas extras, entendimentos APIs extras dentro da biblioteca, está tudo aqui no texto, não esqueça de acessar, coloquei vários GIFs, porque a animação ajuda a entender o que está acontecendo no código que está em teste, correto? Então, um pouco mais sobre, falar um pouco mais sobre a LORE API, a LORE API foi criada pelos engenheiros da Airbnb, aliás, eles são bem fortes na comunidade open source, eles têm várias APIs, Android, iOS, Web, a LORE API não é só para Android, ok? Ela é para Android, para Web, para React Native, no caso, mais especificamente, mobile em geral, ok? Aqui a gente vai trabalhar no contexto Android, e já vou lhe falar, é daquelas APIs que, se você não conhece ainda, quando eu terminar o vídeo, então, quando você terminar a leitura aqui do artigo, você vai correr para atualizar seu aplicativo Android, porque é muito fácil colocar animação, e a animação deixa o aplicativo, no meu ponto de vista, com muito maior glamour, né? Aqui é o que a gente vai estar fazendo, a gente vai pegar aquele, você vê a animação acontecendo, é muito trivial fazer isso, né? Você vai ver que colocar animação mesmo é coisa de poucas linhas de código no XML, aí se você quiser controlar um pouco mais a animação, você vai, enfim, a gente vai ter que trabalhar com ela em código, um pouco mais em código, que é o que a gente vai estar fazendo aqui, código, no caso, dinâmico, que é o código Cotrim, mas você pode facilmente aí estender para utilizar em Java, quase o mesmo código, correto? A Lory, como eu falei, foi criada pelo pessoal do Airbnb, os engenheiros do Airbnb, para isso, né? Para atender essa demanda que não estava acontecendo, que era a questão de processamento de animações vetoriais, animações criadas no After Effects, principalmente criadas no After Effects, a animação vai ter que ser criada no After Effects e vai ter que ser exportada com um plugin chamado Body Moving, é um plugin open source, eu coloquei aqui mais sobre esses detalhes do software de animação, que é o After Effects, aqui no artigo, eu não vou falar aqui no vídeo, porque eu não tenho expertise no After Effects, e felizmente nós não precisamos do After Effects, a gente que é só programador, não é só programador, porque a gente já tem que fazer bastante coisa, tem um camarada chamado Lory Files, que é onde a comunidade, que trabalha com a Lory API, coloca várias animações, open source, e aqui eu achei algumas que já nos atendem, vai ser muito trivial fazer aquilo que a gente fez no nosso aplicativo, aquela animação, principalmente porque a animação já está pronta, eu fiquei até um pouco com receio de falar da Lory API, porque eu imaginei que eu ia ter que contratar um profissional de animação e tudo mais, e quando eu comecei a estudar a documentação, aqui está a documentação completa, eu vi que não precisa, tem o Lory Files, e provavelmente tem vários outros repositórios de animação, porque tem artista que pega as animações dele e coloca no blog dele, ele não coloca em outros lugares, ok? Tem vários artistas que fazem isso, programadores também fazem isso, enfim, voltando aqui, como é que a gente vai estudar mais a fundo a Lory API? A gente vai criar, a gente vai pegar um projeto que a gente já fez aqui, basicamente nesse artigo aqui da TrueTime, é um projeto muito similar a esse daqui, e vamos melhorar, nós vamos sair desse ponto aqui, que é o que a gente tem hoje, colocar aqui no Brasil, só o clock aqui, image view, que é animado, e colocar toda a animação, você está vendo aqui, quem tem sol, quem tem luz, enfim, que vai trocar o tema do aplicativo de acordo com o fuso horário, obviamente que a gente vai verificar se o fuso horário indica dia ou noite, ok? E é uma coisa que dá muito, vai ficar com o aplicativo mais, digamos, profissional, e vai ser muito simples de fazer, certo? Só mais um adendo, esse Lory, eu fiquei também preocupado em saber da onde veio esse nome, esse Lory é uma referência a uma diretora de filmes alemã, que ela é criadora do mais antigo longa metragem que ainda existe, eu falo um pouco mais desse histórico aqui, enfim.